Breve relato sobre a vida e morte de Jesus Cristo A vida de Jesus Cristo, desde sua infância até sua morte na cruz, é uma história de importância transcendental para os cristãos em todo o mundo. Embora haja poucos relatos específicos sobre sua infância nos Evangelhos do Novo Testamento, podemos traçar um esboço de sua vida com base nas Escrituras e na tradição cristã. Jesus nasceu em Belém, na Judéia, filho da Virgem Maria e do Carpinteiro José. Seu nascimento ocorreu de maneira extraordinária em um estábulo e foi celebrado pelos anjos, pastores e os três reis magos que lhe trouxeram presentes simbólicos. Durante sua infância, Jesus viveu em Nazaré, uma pequena cidade na Galiléia. Embora não tenhamos muitos detalhes específicos dessa época, sabemos que ele cresceu em uma família devota, seguindo as tradições judaicas e aprendendo a profissão de carpinteiro com seu pai adutivo, José. Quando Jesus completou cerca de 30 anos, iniciou seu ministério público. Ele foi batizado por João Batista no Rio Jordão, sendo confirmado como o Filho de Deus. A partir desse momento, Jesus começou a pregar o Evangelho, compartilhando as boas novas do Reino de Deus. Durante três anos, Jesus viajou pela região da Judéia, Samaria e Galiléia, ensinando, curando os enfermos e realizando milagres. Ele atraiu multidões de seguidores, que ficavam maravilhados com sua sabedoria e autoridade. Jesus ensinou por meio de parábolas, discursos e diálogos profundos, revelando a natureza do amor e da misericórdia divina. Seus ensinamentos incluíam princípios fundamentais como amar a Deus acima de tudo e amar o próximo como a si mesmo. Jesus pregava a humildade, o perdão, a justiça, a compaixão e a necessidade de arrependimento e fé em Deus. No entanto, sua mensagem desafiou as autoridades religiosas e políticas da época. Jesus questionou a hipocrisia e a corrupção, chamando-as de Filhos das Trevas. Isso gerou uma crescente oposição, especialmente entre os líderes religiosos, que se sentiram ameaçados por sua popularidade e pelas ideias que ele propagava. Eventualmente, Jesus foi traído por um de seus discípulos, Judas Iscariotes, e foi preso pelas autoridades judaicas. Ele foi levado a julgamento diante de Pilatos, o governador romano da Judéia, que foi pressionado pela multidão a condená-lo à morte. Jesus foi crucificado no Monte Golgotha, fora dos muros de Jerusalém. Durante sua crucificação, ele sofreu intensamente, mas demonstrou um amor e compaixão incomparáveis. Ele proferiu palavras de perdão e cuidou de sua mãe e de seus seguidores mesmo no momento de maior agonia. Após sua morte, Jesus foi sepultado em um túmulo, mas no terceiro dia, ele ressuscitou dentre os mortos. Sua ressurreição é um evento central da fé cristã, que simboliza a vitória sobre o pecado e a morte, oferecendo esperança de vida eterna para todos que creem nele. A vida de Jesus, desde sua infância até sua morte na cruz, é um testemunho do amor e do sacrifício de Deus pela humanidade. Seus ensinamentos e exemplos continuam a inspirar milhões de pessoas em todo o mundo, lembrando-nos do poder transformador do amor e da importância da fé em Deus.